A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Na quinta-feira, 27 de outubro, cerca de 70 entidades estiveram reunidas na Seccional Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil, em Porto Alegre. A reunião foi motivada pelo apoio das entidades para o ingresso do pedido de abertura de uma comissão parlamentar de investigação na Assembleia Legislativa para apurar o destino dos recursos da segurança pública do governo Sartori. O pedido é que a comissão identifique e avalie os custos e resultados dos programas de governo para a área e questione a ausência de uma política de reposição efetiva. Para que seja instalada, a CPI precisa da assinatura de 19 dos 55 deputados estaduais. Ainda no começo da semana, representantes do CEPERS, Sindicato dos Professores do Estado, entrou com pedido de impeachment do governador, alegando que o governo descumpriu a decisão judicial que obriga o pagamento em dia dos salários da categoria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto